Olá exclusivas e exclusivas que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes, tudo bem de vocês? Como vocês estão, hein? Tá tudo bem aí? Eu espero que sim, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, seu lar, seus pets e todos que te cercam. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma mini caixinha VON, tá? Não vendi muito dessa vez e também eu tô querendo parar com algumas das minhas atividades porque, gente, é muita coisa pra administrar, vocês não tem noção e eu ainda costuro, né? Ó, a caixinha, hoje chegou tudo no mesmo dia, gente, chegou Demilus, chegou Avon e chegou Natura. Então, por isso, ó, a mesma roupinha da Demilus, eu tô aqui, já separei, tá? Alguns já foram entregues, outros estão ali e agora eu vou abrir essa caixinha pra vocês e quero dizer que tá aqui a minha nota, foi bem pouquinho, foi um investimentozinho de 224,29 reais, 29 centavos por algumas coisinhas mais de moda casa, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês e dizer também que Avon agora mudou, né, gente? Quem vende Natura vai ter noção mais ou menos de como é que vai ficar, porque é bem parecido, é bem parecido. Agora é estrela 1, 2, 3, até a estrela 5, né? Então, cada vez mais, quanto mais você vende, mais você ganha pontos e mais você, parece que é estrela 3, no meu caso, é 35%, e assim vai. Eu tenho que estudar melhor isso porque eu ainda não sei 100% como estão as coisas. Não participei das lives, então eu vou ter que estudar direitinho pra não falar besteira. Mas eu sei que é mais ou menos igual a Natura agora, vai subindo os ciclos. Sendo que lá é semente, depois vem prata, não, semente bronze, prata, ouro, diamante, e aqui já é diferente, são estrelas. Começa de estrela 1 até estrela 5. Então, quanto mais você vende, é claro, mais você ganha. Com certeza sempre foi. E agora a indicação, quem indica, a segunda oportunidade é quem indica a pessoa, ganha 3 mil pontos pelo Aliança Avon. Então, continuamos com o MMA por enquanto, né? Eu tinha ouvido falar que acabou, mas eu acho que não acabou, não. Continua o meu mundo Avon. MMA quer dizer meu mundo Avon. Aqui, algumas sugestões, né? Pra você vender, alguns kits que eles mandam pra gente revendedora, falar direto com a promotora. A data da internet pro primeiro pedido, 26 do 3, chega dia 8 do 4, que foi essa, né? E agora é 14, não, não, que vai ser a próxima, depois vai ser 14 do 4, pra chegar dia 27 do 4. Vou aqui abrir a caixinha pra vocês verem o que veio, mas eu acho, gente, não sei, vamos ver no decorrer, né, das vendas, de como vai ficando, mas eu acho que melhorou um pouquinho. Eu acho que melhorou. E essa pontuação pra virar estrela, 3, 4, eu tô na 3, por enquanto. Aí agora vai começar a contar, são 9 campanhas pra você, se eu quiser continuar sendo estrela, nessas 9 campanhas, somando todas juntas, tem que dar 3.250 pontos. E pra eu me tornar 4 estrelas, eu tenho que fazer 4, 3.250 pontos, não, gente, 3.250 reais, pra eu continuar a estrela. E 4 mil reais pra me tornar estrela 4, tá? Eu tô nessa aí. Aqui, gente, é um body, vou começar aqui com esse body model, Ah, eu não sei se eu posso abrir. Deixa eu ver se eu consigo, sem danificar. Hum, acho que eu já danifiquei. Mas peraí, eu vou abrir devagarinho aqui, pra eu poder mostrar pra vocês, tá? Qualquer coisa eu falo com a cliente. Foi um pedido, é um body, bem parecido com os da Denilus, sabe? É interessante. Ele estica bem aqueles ultra leve, sendo que é um material, assim, um pouco mais áspero, mas é bem parecido com aqueles bodies ultra leve. Atrás não tem regulador, nada. É assim, é isso aí. Não tem também aqueles forrinhos de algodão. Então, normal, um body, um bodyzinho, tipo aquele ultra leve da Denilus, sendo que eu acho que é uma qualidade um pouco menor. Aqui, aqueles shortinhos entre pernas, não é um short, é só pega a perna, na verdade. Ó, é só um lado da perna, pra quem tem perna juntinha, então pega um lado da perna e o outro lado da perna, mas não é um short, é só pra perna mesmo. E aqui é a bermuda scoop, ah, essa já dá pra abrir bem. É bermuda scoop, tamanho P também. Também é parecido com o jotinho que tem da Denilus, é, o material é igual, o material é igual, sendo que tem esse elástico aqui que deve marcar. Na Denilus, não, não tem esse elástico, mas é bem parecidinho. É isso mesmo, é bem muda, né? Colieste, elastano, forrinho de algodão. Bem parecida com o que tem na Denilus. Esse aqui é o Aqua Vibe Peri Blue, que eu uso ele bastante como cheirinho na casa. Fica bem gostoso, gente. Bem legal. E também quem usa normalmente no corpo, sabonete gel de limpeza facial com extrato de carvão. Tava num preço muito bom, parece que R$25,90. Ele dura, gente, e é uma maravilha. Ele limpa bem o rosto mesmo. Ele é bem gostoso. É, assim, limpa bastante rosto, porque ele é com extrato de carvão. Então, ele realmente, ele limpa. Eu tenho ele menorzinho. Ele é muito bom mesmo. Aqui é o Remil Reversalite Creme Noite. Renovação 30+, muito bom esses cremes da Remil. Ele tem protinol, maravilhoso. Engraçado, gente. Os cremes da Remil, eles não deixam a minha pele, no caso, a minha pele. Eles não deixam a minha pele, assim, oleosa, não. Deixam a pele gostosa. Já os da... O da Natura, já deixa... Eu falo assim porque eu já vendo tudo, então eu saio usando tudo, gente. Aí eu tenho uma noção. O da Natura deixa a minha pele um pouco oleosa. E o da Remil, não. O Cronos, no caso, né? Deixa a minha pele um pouco oleosa. O da Remil, não. Deixa ela bem, bem legal mesmo. Normal. Sem ser muito oleosa. E também nem seca. Esse eu resolvi pegar porque é novidade, pra deixar aqui a pronta entrega. Uma cliente minha me pediu. Não tinha nenhuma máscara à prova d'água. Ela queria só a prova d'água. Então, a Avon super novidade isso aqui. A prova d'água, máscara para cílios. Maravilhosa também. Eu amo as máscaras da Avon. São maravilhosas. Então, é essa caixinha. Aqui são as revistas novas. Estão sempre vindo agora com design diferente, né, gente? Aqui, a Avon. Essa aqui é a campanha 9. Ainda tem uma antes dela. Tem a 8 ainda, tá? Nós estamos aqui com o Faroay na capa dela, que é um novo, né? Deixa eu sentir o cheirinho. Dia das Mães, a Avon Guerreira é ela. Guerreira é a mamãe, é verdade. Hum, bem adocicado, tá? Faroay Royale, lançamento. Muito gostosinho. Quem gosta de perfume bem docinho, vai gostar dele. A Avon Moda Casa, também da mesma campanha. Campanha 9, Dia das Mães. Várias novidades pra vocês, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo postar as revistas da Avon. Eu não tô conseguindo por causa do tempo. Mas eu vou ver se eu separo um tempinho pra poder postar as revistas atuais pra vocês. E aqui é a revista da Revendedora, que tem várias coisas aqui. Várias informações importantíssimas da campanha. Cada campanha vem um diferente, né? Esse folhetinho aqui, o Guia de Negócios. Tá com cara nova. Vou dar uma olhadinha. Talvez a gente converse um pouco sobre isso. Tá bom? Gente, quem quiser, vai lá. Arroba Lícia Moraes Oficial. Quem quiser falar comigo, fala comigo lá no Instagram. Arroba Lícia Moraes Oficial. Agradeço por você ter ficado comigo aqui até agora. Ó, gente, adoro. Deixe nos comentários. Faça bastante comentário, pergunta. Fala o que você quer saber da Avon. Se eu não souber responder, eu pesquiso. Faço um vídeo e falo pra você, tá bom? Ó, um beijo. E até a próxima. Não perca. Se você não viu, ó, vai lá ver a campanha Demilus 5. Campanha 5. Não perca, gente. Tá super legal. Tem coisas novas. Eu tô explicando tudinho direitinho pra vocês. Um beijo e até a próxima.